Parlamento Nacional se deu-se mudados quando a escola neberretam estragos durante inundação e a loronhada no loronlima, fulham abril. Parlamento Nacional se deu-se mudados quando a escola neberretam estragos durante inundação e a loronhada no lima, fulham abril. Presidente da Comissão Gay Assunto Educação, Juventude e Cultura no Cidadania, Antônio Verdial, informa. Comissão Gay Assunto Educação, Juventude e Cultura no Cidadania, Antônio Verdial, comissão e a plano ralo a fiscalização da infraestrutura escola neberretam estragos durante inundação, mas se depende da cerca sanitária neber governo aplica. Comissão Gay Assunto Educação, Juventude e Cultura no Cidadania, Antônio Verdial, Antônio Verdial, Antônio Verdial. Presidente da Comissão Genemos questiona conabá professores. Nebe continua a ralo agressão física. Há soro estudante, torre tangrã e ane isim lolon. Tuirnia, professores, precisa anular em alunos com o método nebe qualificado. Onde foi exemplo o dia que o aluno será. Onde é que oi o aluno será haga violação, corte tangrã e a defesa o aluno. Seis o aluno será que o aluno será assustado. O aluno será que o aluno será que o aluno será violado e o aluno será violado. É que o aluno será que o aluno será violado e o aluno será violado. de dia, onde resolve-se a situação.